Nós vamos dar início à nossa santa reunião. Eu apresento a todos nossos irmãos a minha salvação. Desejo a todos nossos irmãos as bênçãos de nosso Deus Todo-Poderoso, as bênçãos também de nosso Senhor Jesus, Príncipe da Paz, as bênçãos de Maria Santíssima, Santa Boa Rosa, e as bênçãos também de nosso Santo Irmão Aldo e de todos os santos que acompanham a nossa santa reunião. Eu agradeço já pela presença de todos, estar aqui conosco para participar desta santa reunião. É um lugar que se chama Tabernáculo de Deus. É um lugar santo onde nós iremos participar desta nossa reunião para nós adquirirmos fé, preparo para o nosso dia a dia. Então, irmãos, eu digo assim, é uma grande oportunidade que nós temos, porque essa igreja, ela veio do céu, ela veio das mãos de Deus. Não teve participação de homem nenhum. Ela veio do céu para cumprir a grandiosa promessa da vinda do Consolador e também do último pastor que Jesus se referiu, está lá escrito, que haveria um rebanho e um pastor só. Então, o rebanho somos nós, que estamos na igreja do Pai, na igreja da Santa Rosa, do Santo Irmão Alto. Irmãos, eu digo assim, estamos entrando num mês de grande valor para nós, esse mês de outubro. Foi o mês que essa igreja apostólica decretou a vitória, porque foi o mês que a Santa Rosa foi coroada no céu como consolador. se cumpriu a promessa. No dia 26 de outubro de 1970, numa segunda-feira, a avó deixando o seu corpo, inclusive, ela ficou três dias na sede da nossa igreja e só foi levada ao cemitério na quinta-feira, meio-dia. Então, se cumpriu. E cumpriu a promessa também do pastor, que ela nos preparou. E se nós sabemos que a avó foi coroada no céu, é porque o profeta nos falou, porque ele participou da coroação da avó lá no céu. E hoje, um dia muito especial, esse mês para nós, de nós estarmos aqui reunidos já para participar desta santa reunião. Eu convido os irmãos, os irmãos estão assentados, por gentileza, se coloquem em pé, nós vamos fazer uma oração para dar início à nossa santa reunião. Mas eu sempre tenho a lembrar para os nossos irmãos, faça a sua parte. Não é por estar aqui na casa de Deus que não precisa fazer oração. Se você não fazer, o senhor não fazer, o senhor não fazer, a avó não pode fazer nada. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, é o momento de nós pedir aquilo que nós estamos precisando. Então, vamos orar. Glorioso e bondoso Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Pai, iniciando a nossa santa reunião. Prestamos toda a louvura e adoração, ó Pai, por essa oportunidade de estar aqui nesse tabernáculo do Senhor. Também nós queremos agradecer e louvar o nome do nosso Senhor Jesus, porque foi através da sua promessa, Jesus, que hoje nós nos reunimos nesta Igreja Santa. Agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor fez em benefício de cada um de nós e continua fazendo. Sabemos que o Senhor já está nos abençoando, ajudando, já está participando do nosso trabalho e trazendo a cada um de nós a sabedoria do céu. Também agradecemos nossa Mãe Mãe Santíssima, Rainha e Santa do Céu, que também nós prestamos todo o louvor e adoração à Senhora Mãe Santíssima por ser a Mãe de Jesus e a nossa Mãe. Foi através da Senhora que nós recebemos essa oportunidade de salvação. Então, nós agradecemos e pedimos que a Senhora abençoe nosso trabalho, nossa Santa Reunião, dando sabedoria a cada um de nós e atendendo já as orações daqueles que estão fazendo. E também à Senhora Santa Mãe Rosa, lembrando que nesse mês foi o mês que a Senhora recebeu o galardão como Espírito Consolador. Santa Rosa, não temos palavra a agradecer à Senhora por tudo que a Senhora fez e continua fazendo em benefício de cada um de nós, principalmente aqueles que estão fazendo a sua parte. A Senhora está nos abençoando, ajudando, já está abençoando essa Santa Reunião, está aqui conosco já nos trazendo a bênção do céu, como também nosso santo irmão Aldo, profeta de Deus que nos preparou para dirigir esse povo para o céu. Sabemos, irmão Aldo, também que o Senhor está sempre conosco, espiritualmente falando, trazendo a sua bênção, a sua proteção, o seu amparo, trazendo as mensagens do Reino do Céu, conforme está nesse botim, conforme o Senhor citou, quando viveu nessa terra, no seu corpo santo por 44 anos. Tudo isso, nós estamos levando ou repetindo as suas mensagens para nos levar o conhecimento o quanto é bom obedecer as suas orientações, porque aí nós temos como vencer o nosso dia a dia. Por isso, estamos aqui, irmão Aldo, contentos e felizes para participar dessa Santa Reunião. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude. A gente está aqui, irmão Aldo, representando o Senhor, nos dá a inspiração do céu para que eu possa levar a palavra conforme está nesse boletim. E pedimos por todo o trabalho da nossa igreja, que está sendo iniciada nesse instante, e o Senhor irmão Aldo, e a Santa Rosa, e Maria Santíssima, possam ajudar todo o nosso povo apostórico. E por tudo, nós agradecemos por esse trabalho que nós vamos dar início. Nós agradecemos por mais essa oportunidade. Amém. Vamos cantar número um, Igreja Forte. Amém. 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 Os irmãos e irmãs podem se sentar. E também quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo online, que a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo possam nos abençoar também. Nós vamos continuar louvando e glorificando a Santa Vó Irmão Aldo. Vamos ouvir a adoração à Santa Vó Irmão Aldo, número 181. Adoramos-te a Santa Poderosa, Bendito Espírito Consolador. Santa e querida, oh rosa, Vaz o sublime de amor, Que em nós espalha A mais perfeita virtude Que nos dá vida e temor És nosso santo consolo És pausano para a nossa dor És nossa que nos abriga És o braço forte do Senhor És poder santificador Ó santa e querida, oh rosa, Ó santa e querida, oh rosa, Templo santo do Espírito, Divino do amor Juventude Apostólica Juventude Apostólica A Jesus A Jesus vamos consagrar A cada dia Nossas vidas Para o dia Para o dia O céu Verdade É preciso É preciso Humildade A dar um exemplo Dar um exemplo Em todo o nosso viver Devemos Devemos ser muito sinceros E reais E obedecer Crendo em Deus, oh Pai Em Jesus e no Seu poder E na santa E na santa, oh rosa, rainha poderosa Que está sempre a nos proteger E para ser vitoriosos Precisamos viver em santidade Cumprindo Cumprindo um ministério glorioso Para herdar-nos a eternidade E viveremos no céu Lá na eterna cidade Juntos com a santa, oh rosa Juntos com a santa, oh rosa Com toda felicidade Amém Para encerrar essa parte Vamos ouvir Anunciando a salvação Número 183 Feliz Felizes os anjos dos céus Cantam hinos de adoração Pela resta Pela restauração Desta igreja Que anuncia a salvação Pois na terra Há muitos séculos Há muitos séculos Não havia consolação Mas hoje a santa, oh rosa Está Anunciando a salvação Aplicando o juízo divino Sobre a presente geração Sobre a presente geração Ela dá liberdade aos humildes Anunciando a salvação E a junta E a junta Os escolhidos Dos quatro cantos Da terra Dando-lhes a regeneração Anunciando a salvação Prepara a igreja apostólica Para ser levada aos céus Recebe os contritos Recebe os contritos De coração Anunciando a salvação Honra e glória e louvor A Deus Pai A Jesus e a Santa, oh rosa A Santíssima Virgem Maria Por esta igreja tão poderosa Graças a Deus Amém 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 Palacio Amém 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 'das Mar RESPONEN MATTQuRO Maravilhas nos dá A Senhora sempre dizia Que um dia o mundo feria Essa igreja é a verdadeira E o céu é o seu lugar A amorosa quer humildade Quer santidade, quer consagração Ela sempre a nos dizia Que ao nosso lado sempre estaria E que vivendo sempre em retidão O céu queríamos nunca largar Ó vó rosa, hoje compreendemos O que a Senhora com amor dizia A Senhora já sabia Pois Jesus me dizia E poder de Santa teria Que um bom solador Para sempre seriam Que uma do mundo feria Que uma do mundo feria Que um bom solador O mundo está conhecendo Santa Rosa, o teu grande poder Nesta igreja é tão conhecida Pois a Senhora o faz entender Que somos o povo Esperado no céu como amor Prometido por nós o Jesus A Deus vai ouvir a dor E assim a Santa Rosa Santa Rainha, Rainha do céu Esta igreja está preparando Muitas malas para o céu Implorar Muitas malas para o céu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Verteu seu sangue, pendurado numa cruz Mas pelo poder de Deus, a negra morte ele venceu Com muito amor e com muita gratidão Todos nós podemos nos lembrar E agradecer o que Jesus fez por nós E dá dor ao aquel um dom para ganhar E agradecer o que Jesus fez por nós Com muito amor e com muita gratidão Todos nós podemos nos lembrar E agradecer o que Jesus fez por nós E dá coroa ao aquel um dom para ganhar E dá coroa ao aquel um dom para ganhar E dá coroa ao aquel um dom para ganhar Amém Irmãos, nós vamos dar início à mensagem agora Mas antes disso eu transmito o abraço de nosso irmão Aldo A todos os irmãos e irmãs presentes E também agradeço a pessoa que está nos visitando Irmãos, é uma mensagem assim conforme os irmãos cantaram Sem hino Uma mensagem muito importante E nós edifica muito mais a nossa fé Para nós valorizar o sacrifício de Jesus Porque irmãos Dia 26 ou dia 23 vai ter Santa Comunhão aqui Não é só vir na Santa Comunhão E comer o corpo e beber do sangue E voltar para casa e não vir mais, irmão Não é assim, irmão Nós temos que conviver sempre vindo na igreja E fazendo a nossa parte É isso que Jesus quer de nós A mensagem fala assim O Espírito da Verdade é o Consolador Jesus, ele disse assim No 26 de outubro de 1970 Data escolhida por Deus Para que o nosso Mestre Jesus Cumprisse a promessa do outro Consolador Registado no livro de São João E eu rogarei o Pai E ele vos dará o outro Consolador Para que fique convosco para sempre Irmãos, aí está bem claro Está lá no Novo Testamento Esta promessa Que Jesus fez E se cumpriu nesta igreja E ele diz assim Bendita a promessa se deu Porque Jesus ainda tinha muito o que dizer Ao seu povo Todavia sabia que haveria de passar pelo Carvalho Devido aos nossos transgressão E que estava de ser levado ao tribunal Da calúnia e da mentira Já não falarei muito convosco Porque se aproxima o príncipe desse mundo E nada tem em mim Por isso ele disse Ele deixou bem claro Que tudo o que estava dizendo ao seu discípulo Tratava-se de uma promessa Um evento futuro Que ocorria em sua ausência física E ele ainda disse assim E ele disse Agora, antes que aconteça Para que, quando acontecer, vos acrediteis Jesus assim o fez Porque conhecia o coração do seu discípulo E sabia que eles estavam tristes E confusos com aqueles planos Pois não entendiam que ele os deixaria E voltaria glorioso para o céu Mas tenho-vos dito isto Afim de que, quando chegar naquela hora Vós lembreis de que já vou-lhes tinha dito E eu não vos disse isto Desde o princípio Porque estava convosco E agora vou Vou para aquele que me enviou E vem E Nenhum de vós me pergunta Para onde vais E ando Porque isto vos tenho dito Vossos corações Se encheram de tristeza No caso, irmãos Os próprios discípulos Os profetas Os apóstolos Eles achavam assim Que Jesus ia ficar até o fim Até o arrebatamento da igreja Mas não era por aí Então, pois Jesus foi falando para eles Nesses 33 anos que Jesus viveu com eles Inclusive Um dos apóstolos Falou para ele Inclusive é Felipe Disse assim Mas, mestre Mostra o Pai para nós Que chega Mas, Felipe Tanto tempo Comigo Felipe, você não conhece o Pai Pois Ele representava o Pai E Tomé chegou dentro Mestre Mostra o caminho Que já chega Mas Tomé Faz tanto tempo Que eu estou mostrando o caminho Isso foi os apóstolos E hoje Nós Mostra a mesma coisa Conforme Passo a ler aqui Onde diz assim Por isso Com a sabedoria Que ele era Ela deixou tudo registrado Para que não Parasse dúvida Inclusive para aqueles que Viesse a era do Consolador Todavia Eu digo a vós A verdade Que vós convém Que eu vou Que eu vá Porque se eu não for O Consolador Não virá a vós Então ele tinha dito Para os apóstolos Que se ele não fosse Com o Pai O Consolador Não podia vir Que era a promessa Que ele tinha a frente Inclusive tudo Que nós estamos falando Nessa igreja Foi ele Já foi orientado Desde aquele tempo Então irmãos O mundo está Falando assim Que Jesus Está breve Para chegar Jesus já veio Irmãos Ele já veio Ele formou Consolador No ano Já começou lá No ano 954 Começou a igreja apostólica Ele veio Preparou a Santa Rosa Que é aqui 16 anos Falando para ela Ó Rosa Eu quero a igreja assim Porque o Pai Enviou essa igreja do céu Para ser assim na terra Então ele foi mostrando O que ele não pôde mostrar No passado Mas o Consolador Aqui diz assim Observamos E compreendemos Que não Falou Jesus Dele mesmo Os seus Referiu Ao Espírito Consolador O qual Também é Edificado Como Espírito Santo Posto que Jesus Assim Falou Aos discípulos Mas aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai Enviaria Em meu nome Esse Vós Ensinaria Todas as coisas Eles Os fariam Lembrar De tudo O que Eu queria Falar Está vendo Então Esse Consolador A Santa Morrosa Se cumpriu a promessa Nela Então Aos poucos Ela foi orientando A igreja Quando a igreja Começou Ela foi Mostrando A igreja Aos poucos O Pai Que é a igreja Assim Não quer Que use Isso Moda ali Moda aqui Ele quer Que cada um Vive Como representante Do reino do céu E a avó Ficou 16 anos Jesus orientando Ela Levava Para o céu Mostrava Para ela O pai Aí Depois Dos 16 anos Aí Ela preparou O irmão Aldo Por isso Que esse mês Irmãos É de um Grande valor Para nós O dia Que a avó Deixou o corpo 26 de outubro O irmão Aldo Assumiu Como seu sucessor O porta-voz Dela Tudo Essa promessa Está escrita Lá no novo testamento Aí Às vezes O povo de fora Fala assim Mas Jesus está vindo Jesus já veio Irmão Nós não somos fanáticos E outra A avó Sempre fala assim Essa igreja Não deve ser Ferecida Para ninguém Quem quer a salvação Corra atrás E quem quer a salvação Tem que fazer a sua parte A avó orientou isso O profeta 44 anos Mostrando para nós As belezas do céu Porque graças a ela E o irmão Aldo Que nós temos a sabedoria De saber Como que é o reino do céu Os mistérios de Deus Que o irmão Aldo Tem nos falado E continua nos falando Dando a cada um A aspiração Para compreender O reino do céu Então irmãos Note aí O compromisso Que nós temos Com Deus Não é brincadeira Não Por isso que eu falei Que nós Fomos chamados Para seguir Santo caminho Mas nós Temos que Participar Da exunião Porque Nós somos Representantes Do consulador Nós somos Representantes Do irmão Aldo Nós temos Que divulgar O mundo A pessoa O poder Do irmão Aldo Da Santa Rosa Que se manifesta Nessa igreja E quem Que vai contar O mundo É nós É eu É o senhor E aí Você falando Do consulador Do irmão Aldo Eles tem que perceber Na nossa vida Meus irmãos Como nós vivemos Como nós tratemos As pessoas É isso Que eles querem Encontrar Porque o mundo Não tem mais paz Quais irmãos Está sumindo a paz E nós Temos a paz Que vem Do reino do céu Para cada um De nós Meus irmãos Então nós Temos que lutar Pelo reino do céu Eu falei Irmãos Se todos Valorizassem O que o irmão Aldo Deixou Para nós Como herança Na A herança Da sabedoria Do reino do céu Para manter Nosso tesouro Que Deus nos deu Que é a salvação Da nossa alma É só fazer Nossa parte E ele Como falei No início Quantos recados Que ele mandou Aqui para Chapecó Que a igreja Ia crescer A igreja Ia crescer Era para nós Fazermos um tempo Novo Porque Além de crescer Tem a estabilidade De nós estarmos aqui Em um tempo Tão bonito Lembra? Eu lembro assim Mas quando nós Tínhamos a igreja aqui Nós tinha ano Que realizava Duas Santa Comunhão E era mil pessoas Mil irmãos Irmãos participando Mil duzentos Irmãos Era a coisa Mais linda E o irmão Aldo Ficava tão feliz Quando acontecia A realização Da Santa Comunhão Será que mudou Meus irmãos? Mudou alguma coisa? Eu digo que não Não mudou nada Continua o irmão Aldo Mesmo A Santa Rosa Mesma O que está precisando É de esforço Irmãos Divulgar a sua fé Não sair Sendo propaganda No seu Proceder Para participar Na reunião Porque você está Divulgando a sua fé É isso que o irmão Aldo Quer de cada um De nós Hoje Nós temos Visto assim Que Desculpe eu falar isso Muitos de nós Irmãos Estão Preocupados Com a situação Financeira Mas aquele Tesouro Que o irmão Aldo Nos deu Que custou Sacrifício Conforme Eu li aqui Os irmãos cantaram Que Jesus nos trouxe Está ficando de lado Está correndo Atrás do tesouro Material E vai chegar O momento Que o tesouro Espiritual Deus Recorre para o céu Mas é culpado E a avó Irmão Aldo De nós Não transmitir O seu recado Não Eu estou aqui falando Não só eu Meus colegas também Então não Farta a mensagem Não farta O recado Irmão Aldo Então irmãos Por isso que nós Temos que fazer Um esforço Grande mesmo Não deixar De participar De uma reunião Como essa Onde o irmão Aldo Está aqui presente Em espírito A Santa Voz Jesus Meu Santíssimo Para ir participar De outras coisas Meu Deus Sabemos que nós Somos um povo Do reino do céu Meus irmãos Inclusive irmãos Nesta festa Eu falo assim Eles têm os costumes Deles Lá eles Bebem Lá eles jogam Eles faz Isso Eles são culpados Não entendem Mas o senhor Entende Não é? O senhor não entende? Eu entendo Então a Santa Voz Vai entrar lá com o senhor Vai entrar lá Com o senhor? Não A avó Vai ficar na porta? Não A avó Vai embora Irmão Aldo Também É aí Nesse momento Que nós vamos Fazer a diferença Por que Que eu não vou lá? O senhor Não vai lá Porque pertence Ao reino do céu Porque você está divulgando A doutrina Dessa igreja Além de divulgando A doutrina Como se ama A Santa Avó Irmão Aldo E fazendo tudo Para salvar aquela alma Aqui né Diz assim No boletim Se O próprio mestre Disse que enviaria Esse consolador O espírito da verdade E qual faria De sua obra E faria Lembrar Dele Jesus Que não se tratava Do seu próprio ser Da mesma forma Esse espírito consolador Não pode ser O espírito santo De Deus Posto que Jesus Ao advertir Tomé E Felipe Assim disse Não Crê tu Que eu Estou no Pai E que o Pai Está em mim As palavras Que eu vos digo Não Digo De mim Mesmo Mas do meu Pai Que está em mim E quem faz A obra Crê-me Que estou no Pai E o Pai Está em mim E crê-me Ao mesmo Por causa Das Mesmas obras E aí Continua Não há Outro Entendimento Senão De que Tudo Que Jesus Prometia E fazia Em nome De Deus Isto é São como Um único Ser Divino Espírito Santo De Deus Em sua Perfeição Pela promessa Seria glorificado Pela perfeição O Espírito Consolador Como Poderia O Espírito Santo De Deus Glorificar O próprio Deus Estando Ele Acima De tudo É que o mundo Fala Que diz que o Espírito Consolador É o próprio Espírito De Deus Mas isso aí Está totalmente Errado E aqui Está tirando A dúvida Portanto Pela obra Temos A certeza Que esta Promessa Se cumpriu Na Igreja Apostólica Na pessoa Da nossa Santa Querida Vó Rosa O qual Está sendo Anunciado Ao mundo Como Espírito Consolador E Naturalmente Que muitos Não o conhecem Pois Este Fato Também Foi Adiantado Pelo Mestre Jesus O Espírito Da Verdade Que o mundo Não pode Receber Porque não Vê E nem Conhece Mas Nós Conhecemos Porque habita Convosco E está Em nosso Meio É Então Nós Conhecemos A Santa Vó Rosa Pessoalmente Espiritualmente Ela está Conosco Mas o mundo Não conhece E se nós Conhecemos Nós temos Que ajudar A divulgar Que ela Já veio Para cumprir A promessa Do Pai Cumprir A promessa De Jesus E Jesus Também Ele falou Como eu falei No início Que haveria Um rebanho E um pastor Só Não é Fanatismo Nosso Não Porque Jesus Mesmo Ele disse Quando a igreja Iniciou Ele falou Para Santa Vó Já No início Ele disse Rosa Muitos São Chamados Ela Jesus Falou Para a vó Mas Rosa Poucos São Escolhidos E daí Ele disse Assim Mas Aquele Que me ama Rosa Ama a doutrina Disciplina Dessa igreja Olha aí Que bom Não é A pessoa Que ama A doutrina Disciplina Dessa igreja Está amando Jesus Aquele Que não ama A doutrina Disciplina Não tem nada Com Jesus Tem nada Nem com a Santa Vó Porque Jesus Mostrou Inclusive Quando ele Estava falando Com os discípulos Tudo Roda dele Ele Pegou Uma bacia De água Põe ali E disse Eu vou Lavar os pés De vocês Ele chamava Ele de mestre Mas como Mestre Lavar meus pés Jesus Fez isso Mostrando A humildade E ele Diz Se não Tiver Humildade Não Chega No reino Do céu Falou Para os discípulos E a avó Falou Para nós Muitas Vez A humildade Irmãos É aceitar Aquilo Que a avó Está nos Mostrando A doutrina E a disciplina Porque Às vezes A pessoa Não aceita Porque gosta De fazer Isso E isso E aquilo E Quer viver Lá no mundo Assim Quer vir Na igreja Assim Não está Certo Nós Não Fazemos A diferença Que nós Ser apostólico E com as Pessoas Que vivem No mundo Nós Não podemos Casticar As pessoas Que vivem No mundo Porque eles Não conhecem Essa verdade Mas nós Conhecemos E depois Jesus Ainda tornou Falar Para a avó Ele disse Assim Rosa Na minha Igreja Vai ter Sempre O joio Olha aí Vai ter Sempre Quando esse Zoio Começa A dar Fruto Rôn Aí ele Tira Fora Mas sempre Tem um Que o Outro Então note Tudo que Jesus Nos ensina É para o nosso Provo bem Essa é da vó Que está nos ensinando E o mundo Eu digo assim O mundo em geral Precisa conhecer Essa oportunidade Mas nós Temos que anunciar Meus irmãos Que nem Diz o pastor Trevisan Com a nossa Obediência Com a nossa Humildade Nós podemos Salvar Muitas Almas Agora se Fartar Humildade Aí não Encontra É nada E depois Jesus Ainda Falou Para a vó Rosa Por causa Dos escolhidos Rosa Os dias Vai sendo Abriviado Olha Está vendo Por causa Dos irmãos Que estão Sempre aqui Deus tenho Certeza Que aqui Uma grande parte Está aqui Sábado Está domingo Quinta-feira É os escolhidos Que Jesus Falou Que está Ajudando Ainda A manter Essa oportunidade Na terra Os irmãos Virem os boletinhos Aí Que esta Igreja É como Arca divina Arca divina É como Arca de Noé Então Nós não sabemos Irmãos A hora Que essa igreja Subirá para o céu Não sabemos Nós só sabemos Que Jesus Ele falou Para a vó É um piscacho De ouro Você foi A igreja apostola Não tem mais E esses Que não Vem da reunião Estão Nas festas Aniversário Como é que fica Será que A avó Vai chamar ele Lá Não Ele disse Assim Precisa Estar Preparado E Como Ele está Preparado Uma Festona Lá Bebendo A vez Ter a bebida De álcool Né Já Ficou Para trás Por isso Que nós Como enviado Módulo Nós viemos Aqui Tramitimos Seu recado Que eu Não esqueço De falar Para os irmãos Ele Certa vez Falou Para mim Mais dois Entregue É meu Recado Aqui E se Se você Não entregar E eu Perder Uma Alma Eu Vou Cobrar De Vocês Olha Mas Estamos entregando O recado Se Não Fazer Certo E não Obedecer Eu Não sou O culpado Então Por isso Que nós Temos Que fazer A nossa Parte Que a Santa Rosa Possa Nos Ajudar Nos Confortar E Nós Temos Que Dar Um Bom Exemplo Então Irmãos Eu digo Assim Amanhã É Dia Da Eleição Cada Um Brasileiro Tem Que Dar Seu Voto Lá Então É uma Lei Dos Homens Mas Nós Temos Que Cumprir Com Essa Lei Mas Amanhã Estejam Aqui Para Cumprir Com Aquilo Que Prometeu A Santa Rosa Que É Maior Ainda Que A Salvação Da Sua Alma Não Vá Ficar Na Sua Casa Vou Ver Quem Ganhou Tem Nada Disso Irmão Porque Às vezes Tem Pessoas Que Perdem A Reunião Para Vê Lá Se O Candidato Dele Ganhou Não Fica Faz Assim Passando Dava Rosa A Vó Nunca Gostou De Política Ela Nunca Gostou Porque Nós Não Podemos Entrar No Porque Nós Estamos Ofendendo As Pessoas Porque Ela Sempre Nos Orientou Então Amanhã É o Dia De Nós Cumprir Com A Lei Dos Homens E À Noite Vamos Estar Aqui Para Cumprir Com Aquilo Que Nós Prometemos A Santa Vovosa Que É Fortalecer A Nossa Fé Vamos Fazer Isso Que A Santa Vovosa Irmão Aldo Vai Nos Ajudar Muito Porque A Vovosa Fica Tão Feliz E Contente Quando Vê Todos Irmãos Na Igreja Mas Nós Temos Aqui Desculpe Eu Falar Isso Tem Irmãos Que Toca Só Vem Na Festa Tocar Só Vem Na Festa Cantar Mas Vem Aqui Toda União Como Muitos Faz Não Vem E Nós Temos Que Falar Agora Vai Chegar Santa Comunhão Todo Mundo Vou Tomar Santa Comunhão Será Que Toma Eu Falo Assim Irmãos Para Comer Do Corpo E Beber Do Sangre De Jesus Precisa Fazer Sacrifício Fazer A Sua Parte Não É Brincadeira Porque Os Irmãos Cantaram E Mostrar Para Nós O Que Jesus Fez Com Aquele Corpo Santo Para Nos Trazer Essa Oportunidade Sofreu Muito Derramou Aquele Sangre Naquela Cruz Para Nos Trazer A Salvação Pagou O Pecado Original Que Aquele Primeiro Casal Fez Jesus Pagou Com Sacrifício Senão Ninguém Ganhava O Céu Então Quando Faz O Batismo Aí Sim Promete Morrer Para O Mundo E Viver Somente Para Deus Essa É Uma Promessa Que Cada Um De Nós Fizemos Embora Estamos No Mundo Mas Pertencemos Ao Céu E Irmão Aldi A Santa Rosa Vem Nos Orientando E Mostrando E Valorizando As Pessoas Que Fazem A Sua Parte E Ajuda Divulgar Esta Oportunidade De Salvação Eu Digo Assim Irmãos Faça Esforço Que A Vó Dá Recompensa Porque Irmãos Eu Digo Assim Mais Uma Vez Que Está Encerrando O Horário E Só Mostrar Para Os Irmãos Que A Gente Faz Trinta Anos Que Está Viajando Para Igreja Irmãos A Gente Ia Bom Jesus Dava Cinquenta Sessenta Pessoas Lá Numa Casinha Todo Contente Lá Em Campo Ere Também Na Metista Lá Em Dão José Morava o Pastor Tenor Irmãos A gente Ficava Tão Feliz Quando Chegaram As Congregação O Pastor Estava Chegando Todo Mundo Ia Contrar Bem Vindo Pastor Hoje Ele Fica Ali Na Porta Quem Será O Pastor Desculpe Eu Falar Isso Mas Não É Todos Aí Quando Eu Acho Que Eu Vou Embora Pastor Aí Não Gosto Muito Dele Porque Ele Fala Muito De Doutrina Disciplina Irmão Nós Temos Aqui Para Fazer A Vontade A Santa Avó E Eu Digo Toda Essa Congregação Que Eu Falei Pertence Aqui Agora Está Tudo Aqui Em Chapecó Por Isso Irmão Aldo Falou Assim Que Ia Crescer Né Mas Agora Cresceu Mas Os Irmãos Passaram Valorizar As partes Financeiras Se Falar Para Os Irmãos Todo Mundo Sabe E A Parte Espiritual Está Lá Que nem O Bispo Falava Está Lá No Carcanhar Do Pé Não Consegue Subir Mais Porque Está Tão Amarrado Pelas Coisas Materiales Que Jamais Esquece Daquilo E Às Vez Desculpe Eu Falar Isso Às Vem Na Igreja Com Celular Ligado Pensando Lá No Negócio Quando O celular Faz Um Barulho Sai Para Fora Pode Estar Na Hora Da Oração Não Quer Nem Saber Vai Correr Atrás Da Parte Financeira Você Pensa Que o Mundo Sabe Tudo Que Eu Estou Falando Aqui O Mundo Está Me Ouvindo A Santa Rosa Está Me Ouvindo O Que Eu Estou Falando E Os santos Profetas Apóstolos Também Estão Ouvindo Tudo Que Eu Estou Falando Ele Pode Dizer Assim Está Bom Demais Está Alertando Eles Então Irmãos Era Essa Mensagem Que Eu Tinha A Dizer Nossos Irmãos Só Para Encerrar Aqui Diz Assim A Sonho De Graças A Deus Nosso Pai E É O Seu Filho Amado Jesus Cristo Pela Formação Desse Espírito Da Verdade Consolador Toda Honra Glória E Louvor Seja Dedicado A Santa Borrosa Por A Sua Revente Missão De Espírito Consolador E Da Promessa Do Divino Mestre Amém Eu Eu Agradeço A Todos Irmãos Pela Oportunidade Que Nós Juntos Participar Dessa Seda União Através Do Zino Da Mensagem Que o Irmão Aldo Nos Deu Nos Orientou Nos Mostrou Isso Tudo Para Valorizar O Nosso Tesouro Que Deus Nos Deu Que A Salvação Da Nossa Alma Para Levar Para O céu Nosso Muito Obrigado Desculpe As minhas Fais Mas A gente Não Vem aqui Para acusar O erro Ninguém Vem Para nos Ajudar Todos Vamos Ficar Em pé Para Encerrar Com A Solvação Levantada O olho Fechado Um Ato De Reverência Irmãos Porque É Um Mês Especial Além De Avó Foi Coroada Como Consolador No Dia 26 De Outubro É Dia Das Crianças Dia 12 Um Mês Muito Bom Então Vamos Orar Santa Querida Vó Rosa Estamos Aqui Encerrando Nossa Santa Reunião Agradecemos Vó A senhora E nosso Irmão Aldo A Jesus Maria Santíssima Pela orientação Que nos Truxera Cada um De Nós Através Da mensagem Desse Boletim E Também Das Mensagens Cantadas Tudo Foi Para Fortalecer A Nossa Fé Só Temos A Agradecer Nossos Profetas Nossos Apóstolos Que Acompanha Toda Nossas Reunião Trazendo A cada Um De Nós A Benção Proteção E Amparo E Aqui Estamos O Irmão Aldo Encerrando A Nossa Santa Reunião Pedindo Ao Ao Senhor Ao Amor Rosa Para Aqueles Senhor A Senhora Que Está Fazendo A Sua Oração Com Muita Fé No Senhor Às Vezes Passando Por Hora Tão Difícil Mas O Irmão Aldo Tem O poder E A Vó Também Para Resolver Seus Problemas Desde Que Tenham Fé E Façam A Sua Parte Como Aqueles Que Põe o nome Na Caixinha De Sua Luta De Cada Dia E Assim Nós Encerramos Nossa Santa Reunião Na Certeza Que A Senhora Abençou Todos Nós Fortaleceu A Nossa Fé Nos Trouxe A Sabedoria Do Céu Para Nós Continuar Viver Com O Verdadeiro Filho De Deus Dando Um Bom Testemunho Daquilo Que Estamos Ouvindo Do Maldem Da Santa Vosa Porque Só Assim Muitas Almas Vão Sendo Salvas É Através Da Nossa Obediência Da Nossa Consagração Da Nossa Humildade Conforme Jesus Nos Mostrou E Assim Nós Encerramos Por Mais Essa Oportunidade Que As Benças Que O Pai Está Dando Jesus Também Maria Santa Também Está Dando A Sua Bença Com A Santa Rosa E com Santo Irmão Aldo Abençoe Todo Nosso Povo Apostolico Até Mesmo As Pessoas Que Estão Nos Ouvindo Internet Que A Senhora Também Possa Nos Abençoar E Assim Nós Encerramos Nossa Santa União Na Certeza Que A Senhora Já Nos Ajudou Muito E Continua Nos Ajudando Amém